Agora, às 7h09, você que está na Grande Florianópolis tem passeio de graça nesse fim de semana. As três fortalezas vão estar abertas para toda a população no domingo. Paulo Miller está chegando, tem mais detalhes. E aí, Paulo? Bem legal essa iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina, Lucas, porque todo primeiro domingo do mês tem esse passeio. Na verdade, a taxa de visitação é liberada, isenta, então todo mundo que quiser fazer a visita nessas três fortalezas que formavam o Triângulo de Defesa da Ilha de Santa Catarina podem fazer isso e não precisam pagar a taxa de visitação. Normalmente, nos outros dias, a taxa de visitação custa R$ 16,00, meia entrada R$ 8,00. Aí tem aquela questão da gratuidade também para algumas pessoas. Então, no primeiro domingo do mês, é de graça, viu, gente? Dá para aproveitar. Só lembrando que a taxa de visitação não é cobrada, mas o transporte para chegar até essas fortalezas, porque duas delas, por exemplo, a Inatomerim e Santo Antônio de Ratones, precisa de barco. Então, você tem acesso só pelo mar. Então, você precisa ver um transporte náutico, tem as escunas, tem os barcos que fazem esse transporte. Então, esse valor da taxa do barco, do transporte, de deslocamento, você tem que pagar. A única fortaleza que tem acesso terrestre é lá na Praia do Forte, na Fortaleza de São José da Ponta Grossa. Lá, inclusive, no domingo, a visitação vai estar aberta a partir das 8h30 da manhã e vai ter guia lá, guia de graça, viu, gente? O pessoal do curso de turismo e o regional do Instituto Federal de Santa Catarina, também até para aprimorar os conhecimentos, a prática de como fazer um guiamento turístico, vão estar lá recebendo as pessoas a partir das 10h da manhã. Então, você pode ir até a fortaleza e ter lá os guias, acompanhando os guias, que os guias dão uma aula de história lá, contando um pouquinho a história. As três fortalezas têm histórias muito peculiares de Santa Catarina, têm histórias registradas aí que fazem a gente voltar no tempo e viver aquela época em que as fortalezas foram construídas. São estruturas belíssimas. A última reforma que foi feita, a revitalização que foi feita, foi na de Santo Antônio de Ratones. Foi entregue no dia 22 de maio, faz recentemente. A UFSC reabriu daí para visitação. Foi toda ela revitalizada. Ela está belíssima. As três, a Dinha Itomirim, que fica em Governador Celso Ramos, também é uma fortaleza com histórias, gente, que você faz mergulhar realmente na história de Santa Catarina. Então, se você quiser mais informações, é só entrar no site que a gente vai colocar aí na tela, que é fortalezas.ufsc.br. As três fortalezas, elas são administradas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aproveita essa oportunidade. Primeiro domingão do mês de junho, aí, de graça. Todo primeiro domingo de cada mês também é de graça, não precisa pagar nada. E não precisa fazer agendamento. Esse é um outro detalhe bastante importante, viu, gente? Se você tem vontade de conhecer essas fortalezas, não precisa fazer qualquer tipo de agendamento. A lista no site é só mesmo para você ter mais informações do horário. Todas elas abrem às oito e meia da manhã, ficam até o final da tarde abertas. Então, só tem as informações, o que tem em cada uma. Tem dicas, inclusive, ali no site, bem importante, da vestimenta que você pode levar, vestir, né? Para poder fazer um passeio mais confortável. Outro detalhe, que apesar dessa isenção da taxa de visitação, as regras para visitação, para o uso das fortalezas, elas são as mesmas, tá? Precisam ser seguidas. Então, você não pode fazer ensaio fotográfico. Tem uma série de restrições ali. É justamente para curtir o passeio e mergulhar na história de Santa Catarina. Este ano, de acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina, nos primeiros domingos dos primeiros cinco meses desse ano, já foram 11.675 visitantes que passaram pelas fortalezas ali com isenção da taxa de visitação. Isso nas três fortalezas, né? Incluindo já a fortaleza de Santo Antônio de Ratones, que reabriu recentemente. Vale a pena o passeio, viu? Reforçando, na de São José da Ponta Grossa, lá na Praia do Forte, tem guiamento, então, turístico com o pessoal do Instituto Federal de Santa Catarina. Vale a pena o passeio. Eu já conheço as três. Não sei se Marta e Lucas conhecem, mas eu já fui nas três, viu? Ah, eu conheço sim. Queenta a ver! Queenta a ver. 해, cara as sopaçou. Não sei se Marta e Gua tears. Queenta a ver, né?